Eu acho incrível que o brasileiro ainda acredita no seu país e está aqui hoje em busca de alguma novidade, algum tipo de empreendedorismo novo para que ele possa se encaixar, se qualificar e começar a ser competitivo no mercado. Então eu fico muito feliz que o Brasil tenha essa autonomia de acreditar que vai dar certo e que ele acredita nele próprio e tendo um apoio do Sebrae, acho que tudo funciona muito melhor. A atriz e empresária Luisa Brunet é uma das palestrantes do evento. Eu acho sensacional ter essa oportunidade de ter sido convidada pelo Sebrae para ser embaixadora de Mil Mulheres, porque acho que é um trabalho tão especial para as mulheres entenderem que o protagonismo dela tem muito a ver com a independência financeira e econômica. E aqui ela vai ter oportunidade de aprender alguma coisa, seja de se tornar uma pequena empresária, uma média empresária e uma grande empresária. Vai depender muito do esforço dela, mas ela vai ter a oportunidade, que é o que falta para as mulheres no Brasil. Luisa Brunet é a embaixadora do programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo.